O Flamengo é um time que vive de quatro craques. É? De quatro craques. Mas alguns jogaram um pouco, né? Mas um deles decide. A campanha do Flamengo é 12 vitórias e um empate. Eu acho que é a melhor campanha da história da Libertadores. Ele é quase 100%. É uma insanidade. E aí foram estudar os gols. Eles não perderam, né? Os Libertadores? Um empate. Não perderam, não perderam. Foram invictos, então? Invictos. E quase ganharam todas. Esse quarteto mágico está em quase todos os títulos. Perderam dois pontos. E o quarteto mágico é 96,7% dos gols. Não teve o Bruno Henrique, entrou o Pedro, que é melhor que o Bruno Henrique, né? E por isso que vai para a Copa. Pedro, Gabigol... Só que o seguinte... Fala, nação. Saudações, obrigado, nação. Vambora aqui, trazendo um vídeo diferente aqui, né? Dessa vez é sobre a mídia gaúcha falando sobre o Flamengo. Isso mesmo, a mídia do Rio Grande do Sul falando sobre o Flamengo. E assustada com o poder que o Flamengo tem no cenário internacional envolvendo a América do Sul, né? A imprensa... Estão surtando, filho, com o Flamengo. Assiste aí só. Só um trecho que vocês vão ficar de bobeiro que eles estão falando sobre o Flamengo, né? Assiste aí só, né? Mas antes disso, né, deixa o seu like e a sua inscrição para ajudar o canal. E eu quero dar os créditos ao Rádio Gaúcha Oficial. Link na descrição como créditos. Tamo junto. E vamos embora que eles estão rindo ainda. O Flamengo é impossível. O Flamengo é o fim do Flamengo, né? O quê? Começa o fim do Flamengo. O Flamengo é um time que vive de quatro craques. É? De quatro craques. Mas alguns jogaram um pouco, né? Mas algum deles decide. A campanha do Flamengo é 12 vitórias e um empate. Eu acho que é a melhor campanha da história da Libertadores. Ele é quase 100%. É uma insanidade. E aí foram estudar os gols. Eles não perderam, né? Os jogadores? Um empate. Não perderam, não perderam. Foram invictos, então? Não. E quase ganharam todas. E esse quarteto mágico está em quase todos os títulos. E aí, não. E o quarteto mágico é 96,7% dos gols. Não teve Bruno Henrique, entrou o Pedro, que é melhor que o Bruno Henrique, né? E por isso que vai para a Copa. Pedro, Gabigol... Só que o seguinte, o Flamengo ainda é dependente. Porque o Flamengo é dominado pelo Corinthians no Maracanã. O Flamengo não consegue ganhar do Inter. Não, não tem tempo. Não consegue ganhar do Inter. E aí, quando esses caras... Como é que é o gol ontem? É, Roberto Ribeiro. Cabe o gol. E Rodinei. Rodinei. Porque tem muito... Tem muito... Isso, isso... Ainda mais no futebol sul-americano, né? Que não tem super times táticos. Não estou falando que não exista isso. É isso. O Flamengo tem... Ah, mas o Flamengo é podre de rico. Ontem eu ouvi bastante de vocês, né? Ele vai conseguir contratar... Não existe de novo achar quatro craques assim. Tu vai contratar quatro jogadores melhores, mas encaixar como eles encaixaram, com a ideia, com o jeito... Tem que cair mais uma tempestade. Que só cai, aliás, no Real Madrid. É o único clube do mundo que consegue ir contratando craques, contratando craques e todos encaixam. Mais ou menos todos encaixam, né? O cara não encaixou. O Bale encaixou até uma parte, né? Na hora que parar Gabigol, Everton Ribeiro, Rascaeta... Pode escrever. Quer escrever? Escreve. Porque Gabigol e Fede ainda tem tempo. Então o que o Flamengo vai ganhar? O Flamengo vai ganhar como todos os grandes clubes brasileiros recentemente ganharam. Tu fica uma década ganhando, disputando. Isso, isso. Esses caras vão parando, ou vão sendo vendidos, e tu vai perdendo. Tu não acha outros? Mas é que... É que o Flamengo... Não, porque os caras estão dizendo que é pra sempre, não é pra sempre. É que assim, o Flamengo, ele... Pra sempre é a música do Roberto Carlos, aquela. Não, eu discordo um pouco da visão do Potter, a gente já teve esse debate aqui, porque o Potter era da ideia de que o Flamengo, ele é um conjunto ali de quatro caras que encaixaram e encaixaram muito bem, né? Os caras estão malucos. Estão malucos. Mas na própria saída do Bruno Henrique, tu tem uma reposição que é o Pedro. Entendeu? Daqui a pouco o Felipe Luiz tá saindo, mas tem o Ayrton Lucas, que até participa do jogo. E foi bem, né? O Rodinei sai, tem o Mateuzinho. E aí tu vai... O Flamengo, ele chegou a um patamar, ele descolou tanto da realidade sul-americana. O Flamengo hoje tem um orçamento maior e receita maior do que clubes médios da Europa. O Flamengo poderia sair na Champions League com essa receita. O Flamengo vai bater em um bilhão. E trezentos. O Flamengo, se ele quisesse, iria no banco agora e quitava a dívida. Na manhã da manhã. Como a dívida tá equacionada, ele vai ter dinheiro pra... ele vai circular o dinheiro. Exato. Mas ele poderia pagar essa dívida. É um clube que há 10 anos tinha uma dívida de 800 milhões, arrecadava 185. Então, a dívida do Flamengo, ela só aumentava. Aí o clube tem uma reestruturação administrativa, passa por todo um processo duro de reorganização. E hoje ele tá num patamar que daqui a pouco... E o Potter tem razão nesse sentido, esses caras não vão durar pra sempre. O jogador, ele tem um ciclo. Mas o Flamengo, quando ele vai buscar no mercado, ele não vai precisar acionar o capa dele, como o Inter fez. Ou o CDD, como tem o Grêmio, pra procurar o jogador que ninguém viu antes. Ele vai olhar, daqui a pouco ele olha e diz, pô, mas lá no Grêmio tá surgindo um cara... Eu vou pegar. O Bitelo, esse é um cara que eu posso trabalhar aqui, trazer pra trabalhar um ano. Eu vou lá e compro o Bitelo. Eu posso pegar o Wanderson, o Pedro Henrique do Inter e ele vai buscar os melhores. E aí a tua margem de erro, ela diminui muito. Então, tendo critério com a organização que tem, eu acho que vai ser muito difícil que o Flamengo perca. Até porque no debate anterior, a gente tinha trazido isso, o Flamengo criou uma forma no seu estatuto em que ele blinda a gestão. O cara não pode cometer loucura lá, porque o estatuto prevê que ele não pode cometer loucura. Tá, mas aí tu pensa comigo, ele tem, quando precisa fazer substituições no ataque, ele tem o Everton e ele tem o Marinho, por exemplo. E aí cai, despenca o time. O Cebolinha, o Marinho até não... mas o Cebolinha é o cara que tá recuperando o nível dele. É, mas o Cebolinha é menos que o Gabigol, é menos que o Pedro, é menos que o Bruno Henrique. É menos que todos eles. Léo, nós só discordamos de uma coisa. Ainda volta o Bruno Henrique agora. Eu não tô falando da gestão do Flamengo, eu tô dizendo o seguinte, por mais que tudo isso esteja certo, o que faz o Flamengo ganhar é o quarteto. O que levanta a taça é. É a diferença. Ou seja, o que vai acontecer com o Flamengo? Vai acontecer com o Flamengo, aconteceu na década de 2000 com o São Paulo e com o Inter. Vai ter um ciclo vencedor, mas vai depender ainda de vitalidades. Porque na real, no sábado, o que ganha a segunda Libertadores em três anos do Flamengo é a individualidade. Que claro, é ancorada em cima de um grande trabalho, blá 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 blá. Mas no final das contas é essa. Onde está a minha discordância contigo? Pra mim, pra um Flamengo continuar sendo assim, dominante, três finais de Libertadores seguidas, por exemplo, ele tem que ter e ele tem que achar um outro Gabigol ao mesmo tempo. Um outro Gabigol, um outro Pedro, um outro Everton Ribeiro e um outro Rascaeta, principalmente esses dois. O Everton Ribeiro, por exemplo, só não é o craque da partida porque o Gabigol faz o gol, né? Pois é, mas ele tem, Potter, no banco de reservas, por exemplo, surgindo, o Vitor Hugo. É menos. Não, é menos. Assim como o João Gomes era menos ali. Mas também não vai ser de título, entendeu? Mas ele é menos hoje, mas a gente não sabe o futuro. Nós temos que ver o hoje. Hoje, daqui a pouco, quantos meninos a gente diz assim, esse menino aí vai ser de outro mundo? Não, Guerrinha, mas é que é um processo de reconstrução. O Everton Ribeiro, que o Guerrinha diz que é melhor que o Bruno Henrique, o Everton Ribeiro, quando sai daqui do Brasil, ele é candidato, ele é melhor, jogador de destaque da Copa América, o Cebolinha vai pra Portugal, não encaixa lá, não decola lá, mas é esse Cebolinha que volta. Ah, mas ele e o Gabi, eles são jogadores diferentes, de características diferentes, de formas de jogar diferentes. É que tá falando da tempestade perfeita, né? É que há uma tempestade perfeita. Há uma tempestade perfeita, que é uma super competência, é uma super competência no Ninho do Urubu, uma super competência pra vender caro, bem, né? E comprar bem. E uma competência que aí é que tá, o tiro, não sei a expressão. Isso é o Flamengo, pô. Que é uma coisa meio ímpar no futebol, e que acontece em décadas no clube, demora décadas pra acontecer. Que é quatro jogadores serem contratados, o quinto elemento é o Pedro, e eles estarem na mesma época, na mesma temporada, encaixando. O Flamengo vai ter que achar um outro Everton Ribeiro, um outro Arrascaeta, um outro Pedro, um outro Gabi. Tem um ponto aí que é favorável à direção... Com esse monte de dinheiro, que não garante muita coisa. É muito em consideração a questão de tudo que aconteceu ao mesmo tempo, em termos de dinheiro, né? Mas o Flamengo tem um ponto que diferencia ele de todos os clubes que já tiveram dinheiro. Em determinado momento, o Flamengo continuou tendo sede de contratar. O Flamengo, em determinado momento, a gente disse assim, mas será que precisava? Teve essa discussão agora, quando veio o Vidal. Pô, mas olha o custo que vai ter o Vidal. Cara, o Vidal não tá jogando porque o outro menino virou um monstro da noite pro dia. É que a fórmula, Bagé, a fórmula que fez o Flamengo vencedor é botar guri pra jogar. Tudo bem, porque vende também. Mas o que eu tô dizendo é que o Flamengo não se contentou em contratações. Nós ouvimos várias vezes o seguinte, claro que os patamares financeiros não são os mesmos, né? Mas aí o mer também é do Flamengo. A direção de futebol do Flamengo contratava, 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 e daqui a pouco surgia um jogador muito bom, em patamares elevadíssimos, e o Flamengo olhava assim, pô, esse cara serve pra nós aqui. O Flamengo não fechou o mercado em nenhum momento. Sempre tem aquela conversa, inclusive no Grêmio, no momento bom, o que existia? Não, mas pô, o Grêmio é vencedor, agora tá tudo certo. Não, agora estamos satisfeitos. Só chegou o fulano, acabou. O Flamengo não teve isso. É que o Flamengo tem uma visão... Só para dar uma informação aqui, pegando o João Reis, que é do UOL, o Flamengo gasta por mês 37 milhões de folha salarial. Essa é a folha salarial mensal do Flamengo. 40 milhões. E ele gasta por ano, portanto, 460 milhões por ano. Mas ele tem, ele tem o faturamento muito alto. Não, o faturamento é isso aí que o Léo disse. Isso aí o deixa, por exemplo, ele gasta mais com salário do que o Aston Villa e do que o Leipzig. Só para deixar mais claro aqui. Léo, Léo, assim, só para a gente deixar bem claro onde a gente discorda. Porque, na real, a gente concorda com 99%. Tu achas que o Flamengo vai ser um time que vai disputar para sempre? Ele vai ficar... Vai acontecer uma coisa que nunca aconteceu na história do futebol sul-americano. Eu até vou me antecipar, Léo, eu digo para sempre. Mas ele vai... Ele vai, querrinha, ele vai assim, ó. É que aí tem a questão... Mais de uma década. Com esse faturamento, com esses gastos que faço, ele... Eu sei que tem que encaixar o jogador. É mais de uma década. Mas ele obrigatoriamente vai ao mercado buscar qualidade. Não, vai ser mais fácil. Tu quer ver, querrinha, ele vai chegar... Como foi mais fácil para o São Paulo? Tem lena. É que o São Paulo foi uma coisa cíclica, personalizada no Juvenal Juvencio. Assim como o Inter foi um momento cíclico... Sim, o Flamengo é uma coisa cíclica, personalizada no primeiro... É que o Flamengo tem dinheiro e encaixou os caras. Aí é que tá. Não, o São Paulo tinha muita gente que tira de futebol lá na casa. Então, é aquilo. Percebemos que... Não todos, mas alguns comentaristas, né? Principalmente desse react que a gente acabou de fazer agora, né? Tem uma inveja muito grande do Flamengo, né? É uma inveja que vocês percebem que... Ah, depende do quarteto. Será o quê? Ah, vai ter que achar um quarteto para se encaixar bem e jogar. Entendeu? É que o Flamengo tem dinheiro para manter essa estrutura por bastante anos e anos e anos. Entendeu? Isso vai depender muito da gestão que o Flamengo for fazer daqui para frente. Nenhuma gestão ruim avança, entendeu? A gente vê uma gestão super boa, que é a do Fortaleza. É um clube que não tem muito dinheiro, mas consegue bater de frente com os grandes clubes do Brasil, né? O Fortaleza não é um grande clube do Brasil. É um clube em ascensão. Mas ele consegue bater de frente com os grandes clubes do Brasil. Tranquilo. O Flamengo, hoje em dia, ele colhe os frutos do seu passado, né? Plantou e hoje em dia tá colhendo os frutos. Simplesmente por isso, né? O Flamengo tem a maior torcida. A gente mantém uma média de público acima de 50 mil no Maracanã. Então o Flamengo só tá colhendo, entendeu? E aquilo. O Flamengo vai dominar o Brasil durante um tempo? Vai. Já tá dividindo com o Palmeiras, né? Nesses últimos anos aí, né? Nesses últimos 4, 5 anos. E aquilo. Com a questão financeira, o Flamengo ficando sem dívida. O Flamengo vai manter uma seleção. Vai atrair vários jogadores famosos, entendeu? O ideal é um caso. Veio pra cá, recebe uns 100 quantos milhões e fica no banco tranquilamente, entendeu? Então aquilo. A visibilidade, a marca do Flamengo vai atrair não só jogadores famosos, com nome e patrocinadores. Simplesmente isso, entendeu? E a marca só vai ficar mais conhecida do Flamengo, como já é conhecida no mundo inteiro. Vai ficar mais conhecida. E vai ter mais jogadores de renome, entendeu? E eu falei, mas o Flamengo vai dominar a América do Sul, entendeu? Simplesmente por isso, né? Então é isso aí. Eu quero saber o topo em relação a esses comentaristas aí, invejosos. Comentaristas, jornalistas, coisas aí. Invejosos. E aí, sem noção. Tamo junto. Esse react aqui foi um react bem diferente, mas postei. Tamo junto. Tchau.